MÚSICA Ganhar tão fácil, só no BAE. Rendimento campeão é no BAE e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saca. BAE, investimos em si. 15 de fevereiro, Estádio da Cidadela. Quarto, Superbox Super Rock. Liberty, Impactos 4. Papas da Língua, Maira Andrade. Chutos e pontapé. Turma Tommy, Superbox Super Rock. Festa autêntica. Seja responsável. Biba com moderação. Realize seu sonho de morar junto à natureza. A Cirela tem plantas que equilibram conforto e qualidade de vida. Vida cercada de verde. Nos imóveis da Cirela em São Paulo, a natureza faz parte do empreendimento. Projetos de paisagismo diferenciados criam bosques internos e áreas de lazer integradas à natureza. A localização também é especial. Você pode realizar o seu sonho de morar bem perto dos maiores parques da cidade. Para saber mais, acesse o site e fale online com nossos corretores. Um dia iluminado com flores e poemas, um olhar desejado que nos enche o coração do paixão. Para juntinhos podermos dizer, isso, o amor veste bem como a sandália grenda. Sandália grenda. Veste bem com a vida. O ensino global já está ao seu alcance. O Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais tem abertas inscrições para Economia, Administração Pública, Ciência Política e Relações Internacionais. Inscreva-se já. Tenha visão e foco do que o mercado realmente precisa. Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais. Um mundo de oportunidades. Câmera na mão, mochila nas costas e disposição para muita diversão. Toda terça, Bruno De Luca embarca numa viagem imprevisível para os lugares mais bacanas do planeta e mostra como curtir sem gastar muito o que cada cidade tem de melhor. Toda terça, pegue uma carona nas aventuras do Vai Pra Onde! Megasaldos de Balanço Casa Com. Produtos com até 70% de descontos. Confira! Mesa para computador de 16.700 por apenas 9.999 coisas. Conjunto de sofás linha conforto de 1, 2 e 3 lugares com 50% de descontos. Pisos e mosaicos linha Belo Piso com até 70% de descontos. Megasaldos de Balanço Casa Com. É para rebentar-me toque. Casa Com. O Shopping da Família. Avenida Talatona. Luanda. A Ana foi de férias para o Brasil com o marido e os dois filhos. Assim que viram a primeira montra, a Ana quis logo um vestido que viu de um estilista famoso. Já o marido quis fazer um passeio de moto quadro. Os amigos tinham lido que era relaxante. Os filhos pediram por um conde gelado com todos os sabores. Na altura de pagar, a Ana não teve medo e pagou da maneira mais simples que existe. Quem tudo quer, tudo tem. É por isso que o Bic vai oferecer aos seus clientes novos cartões Bic Visa, Platinum e Gold. Com um novo chip de segurança, permite-lhe pagar e receber em todo o mundo sem problemas nem preocupações. Banco Bic. Crescemos juntos. Um dia iluminado com flores e poemas. Um olhar desejado que nos enche o coração do paixão. Para juntinhos podermos dizer isso. O amor veste bem com uma sandália grenda. Sandália grenda. Veste bem com a vida. O ensino global já está ao seu alcance. O Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais tem aberto as inscrições para Economia, Administração Pública, Ciência Política e Relações Internacionais. Inscreva-se já. Tenha visão e foco do que o mercado realmente precisa. Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais. Um mundo de oportunidades. Ganhar tão fácil. Só no BAI. Rendimento campeão é no BAI e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saca. BAI. Investimos em si. O Brasil é aqui. Toda quinta, vamos viajar juntos de norte a sul do país, conhecendo belas paisagens e as curiosidades de um povo, com uma rica cultura e cheio de histórias para contar. Toda quinta, você vai descobrir que o Brasil é aqui. Ganhar tão fácil. Só no BAI. Rendimento campeão é no BAI e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saca. BAI. Investimos em si. O único, o insuperável, o inimitável, Pelé. Todo mundo vive perguntando, quem vai ser o próximo Pelé? Só bola fora. De vez em quando, até aparece o fenômeno, mas só Pelé é Pelé. E só Bombril é Bombril, entende? Tudo passa. Só Bombril fica. Que nem o Pelé. Ninguém passa sem Bombril. E quem escolhe outra marca? Não entende, entende? Só Pelé é 10. Só Bombril é 10. Ganhar tão fácil. Só no BAI. Rendimento campeão é no BAI e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saca. BAI. Investimos em si. 15 de fevereiro, Estádio da Cidadela. 4º Superbox Superrock. Liberty. Impactos 4. Papas da Língua. Mair André. Chutos e pontapé. Turma Tomy. Superbox Superrock. Festa autêntica. Seja responsável. Beba com moderação. Toda terça. Caramba, são eles. Você vai rever os melhores momentos das loucuras que essa turma aprontou para você abrir aquele sorrisão. Esta festa vai pegar fogo. Toda terça. Você vai se divertir para valer. Com o Caceta e Planeta. Urgente. Com o Caceta e Planeta. Com o Caceta e Planeta.